Tapa na minha cara, me chama de piranha, eu de copa e subotando é sequência de tom a tom. Tendo na onda do anto, só tenho cara de santa, pode dar de cima, não estou se tem pano e tem black do anto. Tapa na minha cara, me chama de piranha, eu de copa e subotando é sequência de tom a tom.